Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Visa Airport. Visa lança um aplicativo no Brasil parecido com o da Mastercard Airport onde você tem acesso a benefícios e também a sala VIP e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Visa lançou o Visa Airport onde você clica no aplicativo que eu vou deixar o link para vocês embaixo do vídeo e vocês terão o aplicativo aí no seu celular e disponível para vocês utilizar dentro de lounges, restaurante, lojas de serviço, transporte, benefícios com o Visa baixado no seu aplicativo. É uma parceria com o Dragon Pass. Também vou deixar o aplicativo do Dragon Pass para vocês que é um aplicativo parecido com o Priority Pass onde tem aí os descontos, os descontos pela categoria do cartão. Ele não recebe o cartão Priority Pass como nós temos aqui mas ele é parecido, tem as taxas semelhantes ao Priority Pass e no aplicativo Dragon Pass você enxerga lá quais são as taxas e eu vou falar também para vocês sobre isso. Mas vamos ver aqui, navegar um pouquinho no Visa Airport. Quando você se cadastra no aplicativo do Visa Airport você recebe aí um benefício que é exclusivo para usar nas lojas Dutch Free com disponibilidade Dutch Free disponível apenas nos aeroportes do México, Peru e Chile. Você ganha 20 dólares cortesia. Então para você, você tem a opção das línguas aí, você escolhe Brasil logicamente e tem aí a cortesia do Dutch Free. Você clicando em iniciar a sessão, vai pedir sua senha você digita sua senha, terá acesso ao aplicativo você pode adicionar o cartão Visa que você quer no caso eu vou adicionar o cartão Visa Infinity do Santander Aparece a mensagem, parabéns, o cartão foi associado e ativado Então eu já tenho o Credit Card Visa cadastrado Tenho agora o cartão Visa Infinity cadastrado e eu posso cadastrar quantos cartões eu quiser Visa, tá bom? E aí aparece o meu cartão Dragon Pass Eu clicando na loja Dutch Free Store Eu clico em resgatar Vai aparecer para mim aqui Dutch Free Dragon Pass E o meu voucher para mim ganhar aí 20 dólares, tá? Então eu clico nesse código Apresento para a loja E terei aí 20 dólares de presente É a qualquer compra, válido até 31 de março de 2019 Eu tenho acesso a restaurantes, né? Então eu tenho aí as promoções com os restaurantes Então é um aplicativo legal da Visa, lançou agora Aí tem as salas VIPs Mostra direitinho tudo que eu quero sobre as salas VIPs Tem todas, tá? Eu posso precisar de todas as salas que eu quiser No país e no mundo afora aí, tá bom? Então mais um aplicativo da Visa lançado aqui no Brasil O Visa Airport Aí disponível E eu já cadastrei os meus cartões Visa Infinity O meu Credicard Platinum Já está cadastrado aqui no aplicativo do Visa E caso eu queira baixar o aplicativo do Dragon Pass Direto pelo Dragon Pass Eu terei os mesmos benefícios pela Visa Porém no Dragon Pass Direto pelo Dragon Pass Mas eu tenho aí os valores que serão cobrados Caso eu queira ter acesso aí Ou grátis ou premium pelo Dragon Pass Então eu vou mostrar pra vocês o que eles cobram aí Se o seu cartão não te dê benefício gratuito Então tem aí o Classic do Dragon Pass 27 dólares por visita É cobrado Uma visita free Então você vai pagar 99 dólares por ano Você vai pagar 99 dólares por ano E vai ter uma visita free E as demais serão cobradas 27 dólares O preferencial Você vai pagar 219 dólares por ano E terá 8 visitas free E as demais 27 dólares E o Prestige Você tem aí Entrada free Gratuita Quantas você quiser E vai pagar por ano 399 dólares E caso você queira levar um visitante Você vai pagar 27 dólares por visitante Tá bom? Caso você queira Você pode ativar então Esses benefícios do Dragon Pass aí Direto pelo seu aplicativo de celular também É parecido com o Priority Pass As taxas eu achei que é a mesma Tá aí cobrando 99 dólares E o Priority Pass também tem os benefícios parecidos Vamos ver Tá chegando aí Esse aplicativo aí do Dragon Pass Do Visa Corporation Do Visa Airport Que tá faltando Só uma cartinha Agora o Visa tem também Compatível aí Com o que tá precisando Mais um benefício da Visa Chegando aqui pra nós Tá certo? Pessoal Esse foi o vídeo de hoje Referente ao novo obrigativo Do Visa Airport E Dragon Pass Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Vamos para os abraços então Hoje meu amigo vai O André Souza de Campinas Um grande abraço amigo O pessoal aí do Rio de Janeiro O Francisco O meu amigo Marcão O meu amigo Cristiano O Jonathan também Um abraço pra todos vocês A galera aí De Goiânia Ligadinhos no canal Um abraço pra todos vocês Goianos E a galera de Brasília Distrito Federal Ligadinhos no canal Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Ligadinhos no canal Ligadinhos no canal Ligadinhos no canal